Carlinho, bota um pouquinho e deixa derramar para limpar Não, mas peraí Está aberto aqui? Onde é que abre? Está aberto, está aberto Descovei eu e deixei assim Vai derramar Dá uma enxaguada aqui Seca Vai caro Derramo, peraí Fechei Vai sarra com feio Vai meter no lado, vai no bebeu Vai ser feio Vai ser feio Agora Lu, a missão é O Carlinho vai tentar passar uma corda Nunca ir no coiso para nós levar para o banho Mas ela não... Carlinho, nunca botamos corda nela Eu tentei botar uma vez, não deu certo não Ela é brava, não deixa o cabo puxar não Como é que você vai ensinar? Não, mas tem que botar ele e você tem que ser reino atrás Que a velha não é Oi vó Deixa ela beber marrago Nós deixar eles aqui ou deixar eles soltos? Deixa eu ver aí Peguei você O Carlinho disse que é domador Vamos ver se ele é domador mesmo Não passa não não, não dá não não Segura assim para ver Estou doido não Estou na metade Estou na metade Solta Estou comendo a levar um coiso Estou comendo a levar um coiso Não Ai, é gostoso Bora Lu, né? Estou comendo Estou comendo Estou comendo Estou comendo Estou comendo Segura, Carlinho Fiquei na sobra, meu filho, um pouquinho você tem que obedecer o seu pai a Luna correu Carlin não esperou que é Iris Carlin está conversando com a Luna vê se a Luna entende obedecer o seu pai Carlin abaitou como é, macho obedecer o seu pai quer dizer que você está confessando que é o pai dela você está confessando que é o pai vai dar a Luna cuidado Carlin cuidado Carlin cuidado Carlin pega a cor calma Carlin segura aí, segura aí, vamos acalmar aqui vamos acalmar ela para ele entender que não tem nada demais segurei a corda devagarzinho mesmo não estou nem puxando isso, negra devagarzinho, negra calma vamos amansar ela aqui para ela acostumar com a corda opa opa o sistema ele arrancou não estou indo é hora não deixa, vamos na manha, sem assustar muito ela caiu caiu ela se acostumar não vai devagarzinho por lá esconde a corda esconde a corda esconde a corda olha, ela não tem oi não, ela estamos indo bem, sem assustar, sem afobar ela é pior pega trauma não está aí, chega de trabalho está aí, é ela? não saiu íris o que ela está fazendo aqui? eu não tranquei não direito está comendo a ração dos outros olha aí é capim? é capim? menos mal eu não quero nem fazer mal não corre o resto com ela aí, com a Sofia para a gente ter que lhe amansar para a gente ter que lhe amansar que dói calma a negra não vai deixar eu vender a luna não vou ter que vender a ira e shake no lugar da luna negativo vai ter que não deixar a piropa aqui, olha porque a piropa pode ter outra, não é cara? essa daqui quer demorar ainda bora luna o pai está chamando vai perder não fica mais nada deixa eu tentar, Tanji deixa ele só pegar no ar olha as peitas também, viu? cuidado não, essa canela isso aqui? isso aqui não coitamos não é mais cheio aqui não tem jeito tem jeito tem jeito luna shake tem jeito vem para os olhos dela aqui tem jeito a permissão é ela se acostumar que isso aqui nós ela vai lá para o banhador e dá um banho nela mas está meio difícil o negócio não deixa ela nem passar a mão na cabeça respeite o seu pai luna shake carlinha assumiu que é o pai vai luna vai luna 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 seu patril é mole demais luna bora luna está com medo de você dar um corte nele luna olha olha como ele é mole é só chega perto de trás e vai aqui olha da cor não solta não, se ela coisar não solta olha luna olha luna olha luna luna você está pesado não é grande vai cá cá se ela se assusta olha nele a moto do Guedes bicho vê que no cima dessa moto nós ficamos ali olha olha cá não Carlinho coisa não Carlinho a moto do Guedes soltei isso agora ela ficou com a corda agora ela ficou com a corda rapaz eu acho que a missão hoje não não sei não por banho não Carlinho vamos tentar amansar todo dia com essa corda olha olha morder? olha 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 seu pai morder murchou azurei para Carlinho a luna chega ai bichão olha nossa 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 olha 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 ai ei tu viu o pai dela mordendo os bois macho? eu vi ele morde Carlinho dá um nó nessa corda não morde ou não Carlinho dá um nó para ficar pisando em cima é o menor macho não menor aqui ela não vai pisar em cima não é para pisar em cima? é não aí ela vai pisando e arrebaixando a cabeça aí você não está não está mas aqui era para não pisar em cima aí cada vez que ela arrancou agora ela vai ficar aí pendurada ela não pisa e aí fica baixando a cabeça ela vai estar acostumada agora ela vai agora ela vai não Carlinho não Carlinho não sobe não olha se sobe ela quer peito será? que jeito? solta a luna faz aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí é perigoso ela cair carlinho não não sei ela vai pisar ela vai pisar ela vai pisar ela vai pisar mas ficou comprido demais não e aí 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 tá mimosa macho ixi amanhã tem que trazer ração né? é esse daqui não é mole não pois é galera cutuca aí para ajudar comenta nos vídeos deixa o like se viu o vídeo vê uns 10 vídeos para trás aí deixa o like comenta que aí ajuda o canal para nós não precisar vender nenhuma não é nenhuma não vai vender só ela lá esse daqui não é doido é mas se o povo não quer que eu venda a luna eu vou ter que vender a ilha eu não quero né cara não é doido é é se o mundo está querendo que eles vende aquela eu vou deixar vender essa aqui por quê? deixa eu de pé deixa eu de pé foi embora carlinho vamos amastar e nós tenta é tá bonita a minha igreja viu a luna agora vai ficar com essa corda aí ó deixa eu baixar a pãe deixa abaixo os croches tem que mandar a ferramar e quando o cabra vinha né é é se eu pediu para ele a rima rima não tem costume não é grande ó luna ei ei depois nós bota o cabresto aí sai puxando as duas ó e uma do lado da outra aí ela vem é aí ela vê a mãe dela sendo puxada é luna é é tem que ver é